Oi pessoal, como vocês estão aí? Então né, minha mãe foi pegar a chave do carro lá que a gente tinha deixado na oficina até vocês dão bolinha aqui né O que eu for lembrar? Minha mãe tava dando risa até agora e a pouco Se juntar assim ó, fica um brinquedo ó Alguém lembra desse brinquedo? Quem lembra? Curte aí, dá um joinha, compartilha com o pessoal E fala o nome do brinquedo Porque eu também não lembro o nome disso aqui não Eu só sei que eu brincava pra caramba Então é só isso gente, só pra compartilhar a brincadeira Um beijo e até já Tchau